Olá pessoal tudo bem com vocês? Dani Bolos na área para essa aula especial com bolo em extension tá bom? Mas antes se você não é inscrito aqui no canal de Dani Bolo se inscreva, deixa aquele like e compartilha os nossos vídeos. Então bora lá nossa aula chiquetosa poderosa de hoje. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Já comecei batendo o meu chantilly Norcal Professional da Puratas, olha só textura linda, maravilhosa em velocidade baixa tá? Lembrando que essa batedeira ela é chiquetosa mas é um porém fraca né? Na sua potência. Velocidade baixa, vou mostrar o ponto para vocês tá bom? Esse é o ponto em picos leve tá? Não é firme, peguei uma porção aqui, mexi, coloquei o corante power colo lilás para dar um fundo no nosso bolo e um pouquinho de roxo tá? Vou mexendo bem para misturar bem as cores tá? Esse é o lançamento da brilharte, coloquei na manga de confeitar e bico 2B serra, espalhei no meu bolo. Por que eu uso bico Dani? Você usa bico? Eu uso porque fica mais uniforme, fica tudo na mesma espessura tá bom? Passei a espátula angulada da Cake, bailarina tuta shop, bailarina de respeito, Cakebird, Fleckbird, tabuleiro. Segue lá no Instagram tá bom? E vou alisando o meu bolo, lembrando que tava um pouquinho calor e ficou mais rígido, mais rápido, né? Como a gente disse, poros. Aí eu vou passando a espátula, joguei um pouquinho de chantilly líquido e hidratei diretamente no bolo, porque aí nós somos dessa, a gente tem que ser ousado, né? Olha só, passei a espátula da Cake Brasil, reta, chanfrada, encostando no meu cake board para ele ficar mais reto possível e não parecendo funil, tá minha gente? Vocês veem uns bolos parecendo funil por aí? É porque a pessoa não encostou no cake board. Glitter, brilhante, mundo mágico, tá bom? Que é um lilás, limpei com um pincel, tá? Estêncil Cake Love Sea de Páscoa, lindo, poderoso. Passei o chantilly em uma camada, tá? Não coloquei alfinete dessa vez para grudar o estêncil, aí vou deixando o mais retinho possível, do jeito que vocês acharem adequado. Tirei, olha que lindo, meus coelhinhos, com as boas boletas. Ficou lindo de morrer, né minha gente? Agora eu vou decorar com um bico 21, pode ser o 18 também, pitanga da Cake Brasil, fiz o meio, agora 67 folha com corante da brilhante também, tá bom? Lembrando que para usar estêncil tem que colocar uma camada de glitter no bolo para não grudar. Bico 67 e 18 nas rosetinhas, tá? Bico 67 é o folha no tom verde aí, certo? E finalizando nosso bolo com borboleta Cake Love Sea, Cake Love Sea da Aline Podestat. Entrega para todo o Brasil. Beijo e até o próximo vídeo aqui no canal. Deixe aquele like, não esqueça, deixe aquele like que ajuda muito, tá gente? O crescimento do canal. Olha que bolo lindo com estêncil. Chantilly também é arte. Beijo! E aí pessoal, gostaram da nossa aula de hoje? Espero, espero de coração que sim. Então, nesse bolo eu usei Norcal Professional, tá por atos, tá bom? Usei corantes brilhante, glitter mundo mágico também da brilhante e estêncil Cake Love Sea. Se você não segue lá no Instagram, corre lá. E se você não segue Dani Bolas, também corre lá, Dani Bolas com Y. Beijo, até a próxima. Deixa aquele like, curta e compartilhe. Até mais!